Luz das nações Poderoso tu és, eu só quero adorar-te Para os meus dias, para ti Vem para adorar-te, vem para afrontar-te Vem para dizer que é seu Deus És totalmente amável, totalmente divino És maravilhoso para mim Nem sobre todos tu és exaltado Mentronizado nos céus Humildemente me enreste a terra Se entregou por amor Vem para adorar-te, vem para afrontar-te Vem para dizer que é seu Deus És totalmente amável, totalmente divino És maravilhoso para mim Vem para adorar-te, vem para afrontar-te Vem para dizer que é seu Deus És totalmente amável, totalmente divino És maravilhoso para mim Vem para adorar-te, vem para afrontar-te Vem para afrontar-te, vem para afrontar-te Vem para afrontar-te, vem para afrontar-te Vem para dizer que é seu Deus É totalmente amável, totalmente divino É maravilhoso para afrontar-te, vem para afrontar-te Vem para afrontar-te, vem para afrontar-te